É isso aí rapaziada, você que curte meus vídeos aí, e as apostilhas aí, muito obrigado. Estou divulgando aí a apostilha de partido alto pra vocês aí, são mais de 22 músicas que você está tocando em roda de samba. Você que tem medo de... toca um cavaquinho, que tem medo de chegar na roda de samba, essa apostilha serve pra você, beleza? As músicas que tem nela, todo mundo canta, é só chegar e mandar no cavaco, mandar no banjo, beleza? E a apostilha de banjo também, pra você que quer dar uma repicada legal aí, compra a apostilha de banjo. É só mandar um e-mail pra mim ou entrar no meu site, www.emersoprasa.com.br Ou meu e-mail, emersoprasa.gmail.com Beleza galera, valeu, valeu, é isso aí.